Foi no Clube Pinheiros, no sábado à noite, o tradicional baile da Polícia Militar, que depois de dois anos sem por causa da pandemia, chegou na sua 15ª edição. O evento de gala reuniu em Pato Branco lideranças e amigos da Polícia Militar de toda a região. No protocolo, o comandante do 3º Batalhão, Tenente-Coronel Heraldo Correia de Lima, usou a palavra e enalteceu a história, o papel e a relação da Polícia Militar com a comunidade onde está inserida. Nós temos o nosso serviço operacional de maneira ostensiva e preventiva no dia a dia, mas também temos que ter uma relação com a sociedade, uma relação de proximidade, uma relação de parceria, uma relação de que nós tenhamos com a comunidade uma integração para que nós possamos ter essas informações e efetivamente nós podemos usar essas informações no dia a dia do nosso trabalho. Então, trazer a comunidade para próximo da Polícia Militar é sempre importante, até porque cada policial militar que aqui está trabalhando, não só em Pato Branco, mas em toda a região, faz parte dessa comunidade também e evidencia sempre um futuro melhor, não só para ele, para a sua família ou para todos aqueles que vêm a vir do meio social de todo o sudoeste do estado. Depois da fala do comandante, teve o corte simbólico do bolo dos 168 anos da Polícia Militar do Paraná. E os parabéns! Na sequência, todos se divertiram no baile animado pela banda Interprise de Ponta Grossa.